Galera, antes de começar o vídeo, quero lembrar a hora de vocês que a Liquida Week lançou mais 15 fones de ouvido sem fio. Isso mesmo, vocês vão comprar eles grátis, galera. Fones de ouvido que vocês vão conectar via Bluetooth, tanto no seu Android como no seu iPhone. Então, vocês podem comprar de graça, pagando apenas o frete. O link vai estar na descrição, clica lá e compra, beleza? Falou, é nóis, vamos para o vídeo. E galera, o advogado novo da Nájela. O cara é porreta, já tinha falado nos vídeos anteriores aí. O cara é brabo mesmo, o cara é brabo. O cara já está comprando, já está comprando aí de ataque para cima do Neymar. Isso mesmo, cara, ele quer ferrar com o Neymar. Então, vamos ver o que ele está planejando. A tática da nova defesa de Nájela é de tentar colocar o Neymar como vidraça. Como assim, cara? O que o advogado quer fazer? Ele quer colocar o Neymar como vidraça. Vamos ver o que é isso. Uma das estratégias do atual advogado de Nájela Trindade é de deixar ele exposto, mas na condição de vidraça. Isso mesmo. Em suas entrevistas, Cosme Araújo instiga o público a questionar os comportamentos do atleta e de seus defensores. Do tipo, por que a advogada dele não veio dar entrevista? Por que quem não tem razão não fala? Ele disse, o baiano, o advogado, conversando com a imprensa. Araújo pinça declarações que o atleta teria dado à polícia e sugere reflexões a partir delas. Não entendo como a pessoa diz que praticou sexo oral sem camisinha e vaginal com camisinha. É estranho. Afirmou ele em entrevista. O jogador teria declarado isso em seu depoimento, segundo o advogado. Vale lembrar que a modelo disse que foi estuprada porque não quis fazer sexo sem preservativo. Já o atleta afirma ter usado a camisinha e que a relação foi consensual, ou seja, os dois queriam aquilo. O advogado tinha falado ali também o que ele tinha falado. Não entendo porque ele praticou sexo oral sem camisinha e o vaginal com camisinha. Como assim não entende, meu amigo? Como assim não entende, cara? Como assim não entende, mano? Já viu gravidez com sexo oral, mano? Esse advogado tá querendo inventar coisa, tá na mesma loucura da mágina, mano. Mas vamos continuar. Olha, mano. É cada nóia, né, velho? É cada nóia. Tá querendo usar o Neymar como vidraça, mas não tá dando certo, velho. Não tá dando certo desse jeito aí. Em um dos seus lances mais agressivos em direção do comportamento do jogador, o advogado trouxe à tona o antigo caso envolvendo o astro do PSG. O episódio foi protagonizado pela influenciadora digital Larissa Oliveira, que chegou a dizer num programa de TV que foi ameaçada por Neymar por supostamente atrapalhar o relacionamento dele com Bruna Marquezine, então, na época, namorada do jogador. Sempre que pode, o advogado lembra do poderio financeiro do crack e usa frases como Somos o Botafogo de Ribeirão Preto, jogando contra a seleção da Espanha. Ao mesmo tempo em que expõe Neymar, ele bate na tecla que sua cliente está sendo tratada como criminosa e não como vítima pela maior parte da opinião pública e da imprensa. Convenhamos que, né, temos todos os, todos os, como que eu posso dizer, os elementos aí pra achar isso, né, senhor advogado. Mas vamos lá. Por suas atitudes, o representante de Najla deixa claro que a defesa contra essa suposta distorção é o ataque de Neymar. A Neymar, né, o ataque a Neymar. Não, não é só por isso, cara. Se o Neymar tivesse errado, o pessoal ia estar atacando o Neymar também. Não é por conta disso, não. Ahn, e depois da reportagem ser publicada, o advogado de Najla entrou em contato com o Uol Sport e disse o seguinte, Najla não colocou Neymar na vitrine. Ele sempre esteve lá. Ele que a colocou na vitrine. Ela só quer que ele continue na vitrine porque até agora só ela levou flechada. Ela não quer que, não quer ser favorecida. Só quer equilibrar a situação. Cara, é simples. Quer equilibrar a situação? Não mente. Entrega as provas. Denuncia, acusa de coisas que tu tem como provar. Meu, isso aí é básico, velho. É básico. É básico em qualquer processo. Não quer acusar o cara sem provas, velho. Tu tá fazendo cagadinha, entendeu? Então, mano, como é que ela vai querer? Mano, vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar um pouco. Olha, ela denuncia o Neymar. Vamos, cara, vamos fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada aí, beleza? Vamos fazer uma análise. Primeiro, ela vai lá, chama o Neymar, troca mensagem com ele, papabá, fala isso e aquilo, fala que quer inha-cunha-cunha-cunha-cunha-le, não sei o quê, bababá. O cara vai lá e paga tudo pra ela, tudo. Pensou, puta merda, ganhei na loteria, vou pra Paris, vou conhecer o Neymar, bababá. Beleza, foi pra Paris. E aí, beberam, transaram, fizeram isso, fizeram aquilo. E aí ela pensou com a cabeça dela, pô, posso tirar uma grana desse otário. Porque na hora do sexo ele foi lá e me deu uns tapas na bunda ali, porque eu pedi. Daí o que eu vou fazer? Vou ali e vou pedir pro Neymar, vou acusar o Neymar, porque isso aí foi agressão. Pronto, ela deve ter pensado, lindo, um plano magnífico. Porém, ela não pensou nos detalhes, cara. Porque se isso é uma mentira, ela não pensou nas provas. E daí como é que ela vai acusar um cara sem provas? Daí ela mostrou aquela foto, aquela foto que ele mandou pra ela, que ele mesmo mostrou nas redes sociais. A foto dela ali de costas, com as nádegas ali todas, com uma marca de tapa. E daí ela disse que isso aí foi agressão, que ela foi estuprada, isso e aquilo. Ah, mano, por favor, né? Por favor. Então, cara, ela, apesar, tipo, além de tudo isso, ela ainda inventou que foi arrombado, foi arrombado, o apartamento dela foi arrombado, que ela não conseguiu, que roubaram o tablet, não conseguiu comprovar o vídeo da agressão. Ela me mostra um vídeo de agressão que ela mesmo gravou e que ela tá agredindo o Neymar e vai lá e denuncia ele como agressor, cara. Olha a mente dela. E aí agora vem o advogado falar que o Neymar tem que ficar, o plano é colocar ele como vidraça. Ele tem que dar entrevista. Ele tem que isso, ele tem que aquilo, porque é só ela que fala. Cara, o Neymar é uma figura pública. O Neymar não vai ficar dando entrevistinha à torto e direito, entendeu? E outra, a própria Nájela tá se queimando. Por que que ele vai falar alguma coisa? Ele tá aqui, velho, ele tá em cima, ele tá no nível acima, velho. Daí ela tá aqui, ó. Ele não vai, ele vai querer se igualar? Não, velho, ele não vai. Então, é tudo, tudo isso tá se complicando pro lado da Nájela. Cara, eu acredito, acredito eu, que ela vai acabar indo presa. Porque ela tá denunciando, acusando, sem provas, opa, sem provas, tá mentindo, sabe? Então, eu acredito fiamente, cara, fiamente, que ela não vai escapar disso aí sem empresa. Ou, então, ter que pagar uma multa muito alta. Ahn, cara, eu tô muito ansioso pra saber o fim desse caso. Então, eu vou trazer todas as informações que tiver até o final desse caso. Porque eu entrei nessa junto com vocês e vocês estão comigo nessa. Então, muito obrigado até por estarem acompanhando o caso comigo. E espero que vocês continuem acompanhando também o Mercado da Bola, que vai vir logo, logo aí. E também todos os vídeos de futebol que eu for trazer. Também vai sair aí o PES 2020 daqui a um pouco. E a gente vai trazer também algumas gameplays bem boladas. Então, tudo de futebol vocês vão ver aqui, beleza? E galera, não se esqueçam de deixar o like no vídeo pra fortalecer. E também, não se esqueçam de se inscrever pra gente tentar bater a meta de 200 mil inscritos. Ainda esse ano, será que conseguimos? Então, espero aí muito o like de vocês. Fortaleçam aí, galera, beleza? Falou, um abraço e até o próximo vídeo. Deixem um gostei aí no vídeo pra ajudar na divulgação. E também se inscrevam no canal se não estão inscritos ainda. E ativem as notificações pelo celular, clicando no sininho ali. Pra receber todas as notificações de vídeos e lives do canal. Então, pelo computador, cliquem em inscrever-se e do lado tem a engrenagem. E depois enviar para mim todas as notificações e salvar. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.